E aí galerinha, não acredito que você está assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal Roboclips E aí galerinha, mais um react aqui, só com esses pessoal aqui que são brabo, brabo, brabo Minha amiga Kelly, virou minha amiga agora, só coisa boa, só coisa boa Fala aí Kelly, com o povo, fala aí com a galerinha aí Gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo foi a pedido de um inscrito, o nome dele é Lucas André Isso aí gente, se você tiver enjoado da minha cara, da cara do Sam, a gente também pode mudar os personagens É só você deixar aí no comentário É isso aí galerinha, produção, coloca o yeti na tela O mundo esconde as guerras, as fomes, os fracos e os fortes querendo provar Abate inimigos e todo seu lixo, muito radioativo descartam no mar Vou me alimentar de toda radiação, e suas escolhas trazem a confusão É um grito de socorro O mal vai surgir de novo Toda sujeira, toda sujeira, radiação Ele é um titã bem estranho, viu? Precisa estudar muito o Godzilla pra tentar acertar ele E pelo que eu vi, parece que ele não tem ponto fraco A Sasha ficaria muito feliz em conhecer esse tipo de titã Pro estudo dela Eu também não sei Nossa, esse daí é um Godzilla? Parece uma lagartixa É verdade que eu já me esqueci Viver bom, mas não é a última forma que vocês conseguirem E revelam segredos Seus piores medos Surgindo como uma fonte de mutação E vão ver todas as mortes Pelos irmãs Nossa, meu, ele solta até poder pela boca Esse daí Diferenciado Acho que a forma mais fácil de matar Godzilla É quando ele tá A forma lagartixa É a forma mais fácil Evite o titã, não entendo nada Isso aí é só com você mesmo Eu já devastei tudo de vocês E também quebrei o governo japonês Não podem mais me segurar A humanidade não pode entender Como derrotar a monstruosidade Eu tô estudando pra isso Godzilla Pra eu poder lhe pegar Levi, você é o único capaz de matar o titã Igual Godzilla Confira em você, Levi Então, pode deixar Todas as mortes Pelo ser mais forte Tentem sem parar Minha evolução Japão Eu deixei de ser algo anormal Então Agora eu sou um problema global Vocês se esforçarão Pra parar esse monstro Mas a minha quarta forma É pior que um demônio América, Ásia, Europa e tal Vixe galerinha O Godzilla indo aí pro Brasil Ele tá bravo aí com vocês Que brasileiro Eita galerinha Quem mora em cidade perto de praia É melhor correr pro interior Jogando Agora elas não são de nada Sua destruição encarnada Os pares revelam segredos Seus piores medos Surgindo como uma forte mutação E vão ver todas as mortes Pelo ser mais forte Tentem sem parar Minha evolução Tentem sem parar Minha evolução Ah 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 Galerinha Se você gostou se inscreve no canal E deixa o like Valeu ギ Ah 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 Os Legenda Adriana Zanotto